Olha só meus amigos que acompanham aqui os bastidores da TV Cultural Chico Museu mais um vídeo para convidar os nossos amigos para assistir mais um vídeo aqui nos bastidores e aí meus amigos a gente está aqui, é bem aqui em São José dos Divinos eu amo São José dos Divinos e a gente está aqui na praça central da cidade olha só, a gente vai mostrar aqui um pouco aqui para os nossos amigos porque o vídeo completo é na TV Cultural Chico Museu a qual hoje a gente anda acompanhando o nosso amigo Barba de Bode e aí meus amigos, está aqui, olha só aqui é a praça central da cidade de São José dos Divinos vou mostrar aqui rapidinho e aí você vai ver em detalhes na TV Cultural Chico Museu olha só, é uma praça bonita em frente ali ao templo, a igreja olha só, a igreja construída ali em 1962 olha só, a gente vai dar uma passadinha rápida aqui porque eu gostei aqui dos detalhes aqui, os bancos cada banco tem um pé de árvore aqui olha só, bem organizado, bem estruturado por ali o Chico Museu fazendo as imagens ali guiado ali pelo nosso amigo ei, tudo bem? tudo bem, beleza, joia joia, 10 anos pronto, você hoje é o nosso guia, viu? é, está certo é aí gente, passo aqui o nosso amigo Barba de Bode Chico Museu fazendo aquele vídeo completo, né? bem detalhado a gente está mostrando aqui um pequeno vídeo você que acompanha aqui os nossos bastidores já sabe como é que é, os vídeos curtos e aí, a gente está mostrando aqui por alto aqui a praça central de São José dos Divinos São José dos Divinos, para quem não conhece é a capital do leite até então está vindo aí, passando a BR agora para o nome da BR né, do projeto a Rota do Leite está surgindo aí uma BR diretamente para cá a gente aqui, vamos mostrar aqui a igreja matriz da cidade de São José dos Divinos antes tem um canteirinho aqui, olha só é uma igreja bem antiga construída em 1962 eita, tem muitos anos, viu? antiga é, estamos por aqui depois em outro vídeo a gente vai vai ver quantos mil habitantes, né? tem São José dos Divinos e a gente vai falar em outro em outro partidor, tá certo? já convidar você para se inscrever se você ainda não é inscrito já convidar você para deixar o joinha aqui também para fortalecer o nosso canal e aí, estamos por aqui os batidores tchau